Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar gravando uma tiara, ela é bem fácil, tá? Eu vou usar essa meia, tá? Olha, eu já até, já deixei pronta aqui, ó, tá? 30 centímetros, aí eu fui e costurei aqui, ó, no meio, tá? Ó. Cortei 30 centímetros, tá? Uma pérola, linha duna, na cor da sua preferência, tá? Linha duna também aqui na cor verde. Eu vou usar essa cola de silicone aqui, tesoura para remate. A agulha que eu vou estar usando vai ser a agulha 2.5, tá? É, o tamanho da tiara, olha, como ela estica bastante, ela vai do RN aí até fazer igual a Janaína, até 100 anos, tá, gente? Porque ela estica bastante mesmo, tá? Então, não tem, vamos dizer assim, não tem uma idade específica, tá? Você pode fazer e vai esticando e vai servindo, tá? Então, olha, eu vou iniciar aqui com a linha rosa mesclada, né? Vou fazer um círculo mágico, aí aqui eu vou prender e vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Dentro do círculo mágico, eu vou colocar aqui três pontos altos. Um, dois, três. Contando aqui com as correntinhas, vai ficar sendo, olha, quatro pontos altos. Aí eu vou fazer três correntinhas, vou vir aqui dentro do círculo mágico, vou prender com um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três. Dentro do círculo mágico, três pontos altos. Dois, três. Lembrando que vai ser quatro pontos altos contando as correntinhas, tá? Então, aqui, três correntinhas, vou vir aqui dentro do espaço e prendo com um ponto baixo. Vai ficando assim, ó. Vou fazer assim por cinco vezes. Três pontos altos. Três correntinhas e prendo com um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, três pontos altos. E três correntinhas novamente. Prendo com um ponto baixo. Eu vou fazer assim por cinco pétalas, tá? Então, ó, três pontos altos. Três correntinhas. E prendo com um ponto baixo. Vai ficando assim, ó. Aí aqui, ó. Eu puxo essa parte aqui. Eu não puxo até fechar tudo, tá? Essa parte aqui do meio. Eu deixo assim, mais ou menos, olha. Aí aqui, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui, ó, bem no pezinho aqui dessa flor aqui. Aqui no meio, olha. Bem aqui embaixo, ó. E prendo com um ponto baixo, ó. Passo aqui por baixo, né? Ó. Pera aí, só um pouquinho, ó. Passei a agulha aqui. Vou vir aqui, ó. Pego a linha e prendo. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir entre uma pétala e outra aqui, ó. Bem embaixo aqui. Eu faço a mesma coisa. Passo aqui. Pego a linha de cá, ó. Vou fazer isso por cinco vezes, tá? Passo aqui. E pego. Por cinco vezes. Então, aqui, olha. Na última, eu vou vir aonde tem essa outra aqui que eu prendi. No mesmo lugar. E vou prender essa daqui, tá? Ó. No mesmo lugar aqui, aí eu prendo. Com um ponto baixo. Aí, eu vou vir aqui, ó. Dentro da argolinha. E vou fazer aqui um ponto baixo. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Duas correntinhas. E vou vir aqui dentro do mesmo espaço, ó. E vou prender com um ponto baixo. Passo pra próxima argolinha e faço a mesma coisa. Um ponto baixo. E cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas. E vou prender dentro do mesmo espaço aqui, ó. Com um ponto baixo. Passo pra próxima e faço a mesma coisa. Um ponto baixo. E cinco pontos altos. Quatro. Cinco pontos altos. Duas correntinhas. E prendo dentro do mesmo espaço aqui, ó. Com um ponto baixo. Eu vou fazer assim por cinco vezes. Aí, aqui, olha. Eu finalizei, tá vendo, ó. Eu gosto de pegar aqui. Faço assim, ó. Vou vir bem aqui, ó. Ó. E gosto de passar a linha pra trás. Ó. Puxo aqui. E seis correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, eu vou prender aqui, ó. Ó. Entre uma pétala e outra, tá? Com um ponto baixo. Seis correntinhas. Uma. Deixa eu ver se foca. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou prender entre uma pétala e outra. Vou fazer assim por cinco vezes. Seis. Ó. Entre uma pétala e outra, eu prendo. Aí, aqui, olha. Eu vou prender novamente aonde eu... Olha, iniciei essa outra argolinha aqui, no mesmo lugar. Aí, eu prendo aqui com um ponto baixo. Baixíssimo. Aí, eu vou vir aqui dentro da argolinha aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo. Agora, vai ser um ponto alto. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete pontos altos. Duas correntinhas. Aqui, no mesmo espaço, ó. Eu prendo com um ponto baixo. Passo aqui pra próxima argolinha e faço um ponto baixo. E sete pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Sete pontos altos. Duas correntinhas. E aqui, no mesmo espaço, eu prendo com um ponto baixo. Passo pra próxima argolinha e faço a mesma coisa. Um ponto baixo. E sete pontos altos. Sete pontos altos. Duas correntinhas. E no mesmo espaço, eu prendo com um ponto baixo. Eu vou fazer assim por toda a volta. Então, aqui, olha, já está finalizada. Eu prendi com um ponto baixo. Puxo a linha aqui. Vou vir bem aqui, ó. Passo ela aqui pra trás. Aí, a florzinha, ela fica assim. Depois, é só arrumar, tá? Ela vai amassando mesmo conforme a gente vai mexendo. Ó. Aí, ajusta só mais um pouquinho aqui no meio. Não muito. E aí, é só arrumar. Olha, ela fica assim, tá? Aí, agora, eu vou estar fazendo a folhinha. Dou a laçada aqui, ó. O círculo mágico. E vou subir três correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Deixa eu focar. Bem na ponta aqui, ó. Bem no início, né? Ó. E prendo com um ponto baixo. Cinco pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Duas correntinhas. E prendo aqui com um ponto baixo. Agora aqui é só cortar. Puxo aqui. Pego essa outra ponta aqui e puxo. Eu amarro. Eu vou precisar de duas dessas, tá? Aí aqui, ó. A florzinha arrumada, né? Olha. Ela é bem facinha de ser feita, né, gente? Ó. Aí agora aqui eu vou pegar a cola. Vou passar aqui na folhinha, ó. Eu gosto de colocar aqui, ó. Entre uma pétala e outra. A mesma coisa aqui com a outra folhinha. Essa eu vou colocar de cá, ó. A posição aí você escolhe, tá, gente? Vê que você achar que fica melhor. Aí aqui eu gosto de passar a cola aqui no meio, ó. Aqui e aqui, ó. Aí é só vir aqui no meio, né, onde tá costurado aqui, ó. E colar. Pegar a pérola aqui. E só colocar aqui no meio, ó. Eu gosto de apertar. Pra ela ficar bem fundinha. Aí conforme vai apertando, olha, eu gosto de arrumar assim, ó. Tá, gente? Ó. Eu aperto a pérola aqui, ó. E dou uma puxadinha aqui, ó. Na pétalazinha aqui, tá? Ó. Pra ela ficar bem fundinha. Olha como que fica. Ó, tá? Então, pessoal, olha. É bem fácil, né? Bem simples. E fica uma gracinha, tá vendo? Então, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte aí, compartilha, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.